Fala galera, seja mais uma vez bem-vindos aqui no canal. Nós vamos dar sequência ao assunto de ciclos biogeoquímicos e hoje vou te falar sobre o ciclo do nitrogênio. Na simplicidade do nosso esquema, nós vamos aprender um dos ciclos mais importantes para a tua prova logo após a vinheta. Então galera, vamos relembrar o ciclo do elemento nitrogênio na natureza. Em primeiro lugar, o nitrogênio é importantíssimo para os seus vírus, pois ele faz parte da composição dos aminoácidos, das proteínas e dos ácidos nucleicos, como o DNA e o RNA. Simplesmente as substâncias que ajudam no controle e na transmissão das nossas principais características e que regulam o nosso metabolismo. Então você tem ali um nitrogênio como essencial para os seres vivos. Esse nitrogênio que nós vamos estudar aqui na forma de gás é um dos gases mais abundantes da atmosfera. Então você tem que a concentração desse gás é maior do que 70% entre os gases da atmosfera. Porém, os seres vivos são raríssimos seres vivos que conseguem fixar esse gás e incorporar ele para o seu metabolismo. Sendo, portanto, algumas bactérias especiais, como sendo bactérias no ambiente aquático e bactérias chamadas de bactérias fixadoras. Então na etapa aqui do ciclo, vou fazer com você semelhante ao ciclo do carbono na aula passada. Vai lá dar uma olhadinha, que esses dois ciclos são muito importantes. Aqui eu vou te falar sobre a etapa de fixação. A fixação do gás nitrogênio, como eu te falei, ela é realizada por bactérias especiais chamadas de bactérias fixadoras ou simplesmente bactérias do gênero risóbium. Essas bactérias aqui, elas conseguem fixar o gás nitrogênio. Um detalhe importantíssimo para você é que algumas plantas especiais da família das leguminosas, então na família das leguminosas nós temos plantas que contêm uma associação mutualística. Não perca na aula de relações ecológicas. Vai lá, volta os vídeos, dá uma olhada na playlist de ecologia, relações ecológicas, mutualismo. Aquela relação que traz benefício para ambos os envolvidos e também é uma relação do tipo essencial para pelo menos um dos organismos. Então você tem aqui, as plantas leguminosas possuem certa vantagem no ciclo do nitrogênio, pois elas apresentam relação mutualística com as bactérias fixadoras. Então elas obtêm o nitrogênio dessa maneira. E aí esse nitrogênio, ele vai estar, a partir dessas plantas, ele vai estar disponível para os animais através da cadeia alimentar. Lembra que eu falei na aula passada, teia alimentar. Eu vou colocar aqui, por se tratar de algo mais real, mais dinâmico nos ecossistemas. Então, através da teia alimentar, os organismos vão obter o nitrogênio, assim como nós, o nosso feijão, lentilhas, soja, todas essas leguminosas que fazem parte da nossa dieta. Essa é uma das maneiras de nós obtermos o nosso nitrogênio. As demais plantas, elas podem, em certa maneira, absorver nitrogênio na forma de amônia ou nitrato, que eu vou te falar daqui a pouquinho como é que funciona. Então, as leguminosas, não esqueça, elas possuem vantagem em relação a outras plantas no ciclo do nitrogênio. Tá, agora vamos falar de uma coisa assim, detritos, restos de frutos, folhas. Esses detritos aqui, eu vou colocar aqui, detritos vegetais. O vegetal se morrer, né? Então, eu vou colocar aqui uma seta. Aqui já está, aqui já está a seta no meu esqueminha. A morte desse vegetal, ó, bem aqui. A morte desse vegetal, os seus detritos, folhas, galhos, frutos, que venham a cair no ambiente, eles vão sofrer a ação de organismos decompositores, fungos e bactérias, que nós já vimos no ciclo do carbono, que são essenciais para a natureza. Pois a ação desses organismos, bactérias e fungos, apodrecendo a matéria orgânica, podem devolver vários elementos para o solo, para a atmosfera. E aqui no ciclo do nitrogênio, o importante é que esse processo chamado amonificação, vai transformar esses detritos, esses animais, suas fezes. Então, vamos colocar aqui, animais mortos. Além disso, também, fezes e outras excretas animais, vão ser transformados pelos decompositores, numa substância chamada de amônia. Então, vou colocar aqui, a amônia sendo produzida a partir da decomposição. Fique atento, porque algumas plantas, elas conseguem fixar na forma de amônia. Algumas plantas, elas conseguem obter nitrogênio dessa forma, mas é uma quantidade bem reduzida de plantas que utilizaria a amônia. Nós vamos ter, então, a amônia presente no solo. Então, esse esquema aqui, essa linha que está aqui, eu desenhei, para te dar a ideia de que aqui nós temos o solo. Então, bactérias ligadas ao solo são muito importantes para o ciclo do nitrogênio. Fungos, bactérias, com umas fixadoras presentes aí, em bolsas, nas raízes das plantas leguminosas. Aqui, vou detalhar aqui, meu desenho aqui, tempo real. Que esquema é esse aqui? As risórias, elas estão nessas bolsas aqui, nas raízes das plantas leguminosas. Primeiro, micro-organismo do ciclo do nitrogênio. Fica atento aos micro-organismos presentes nesse ciclo. As risórias são bactérias fixadoras. Então, aqui eu tenho, importantíssimas, porque conseguem retirar o nitrogênio na forma de gás da atmosfera e trazer para incorporá-lo nas substâncias dos seres vivos. Agora, nós estamos vendo que esse nitrogênio vai passar através da cadeia alimentar, da cadeia alimentar para outros seres vivos, como animais, chegando também no homem. E nós temos aí que os detritos vegetais, as fezes e também animais mortos, todos que vão sofrer a ação de decompositores, vão gerar no solo a substância amônia. Agora, nós vamos falar de uma etapa importantíssima, especialmente quando se trata de provas e concursos. É a etapa chamada de nitrificação. Fique atento. A nitrificação, ela vai ter duas etapas. Vai ser a transformação completa da amônia numa substância chamada de nitrato. Então, aqui nós temos a fórmula do nitrato. E você tem aí, então, esse processo daqui para cá, chama nitrificação. Daí você tem o seguinte, com esse processo, perdão, esse processo, ele vai ocorrer em duas etapas, como eu te falei. A primeira etapa vai ser a transformação da amônia por bactérias do solo, chamadas nitrosomonas. Ela vai transformar a amônia no nitrito. Então, aqui você tem a oxidação da amônia e a transformação dela em nitrito. E o nome desse processo, dessa etapa, olha lá, grave bem. Essa primeira etapa aqui, eu chamo nitrosação. Então, eu tenho a nitrosação, é a transformação da amônia em nitrito. E as bactérias estão aqui, ó, a nitrosomonas. Aí você tem o seguinte, esse nitrito que está no solo vai ser transformado novamente através de uma etapa, né, chamada nitratação. Agora, na forma de nitrato, é a forma que as demais plantas, elas obtêm nitrogênio. Então, bem aqui, você vai ter a absorção desse nitrato através da chamada seiva bruta, que nada mais é do que a água e sais minerais do solo. Dessa maneira, as plantas vão obter nitrogênio. Então, quer dizer que as demais plantas, elas têm duas formas de obtenção de nitrogênio. Seria, através, poucas plantas conseguem, através de amônia. A maioria das plantas obtém nitrogênio da absorção de nitrato do solo. E as plantas leguminosas, coisas que levam vantagem em relação às outras plantas, pois apresentam a associação mutualística com as bactérias fixadoras do gênero risóbio. Bastante complexo, né, porque são várias etapas e vários micro-organismos envolvidos. Por isso que você precisa olhar com bastante detalhe para esse ciclo. Ele é muito importante a nível de prova. Então, continuando aqui no nosso ciclo, porque nós ainda não terminamos ele. Quer dizer que o nitrato, ele vai ser a forma principal de absorção das demais plantas no ciclo nitrogênio. Daí, olha o que acontece. Algumas bactérias do solo também, que são chamadas de bactérias denitrificantes, Essas bactérias, elas são bactérias anaeróbicas. Então, elas vão quebrar, né, quebrar o nitrato do solo para obtenção de energia. E nessa quebra do nitrato, elas devolvem o nitrogênio na forma de gás, fazendo assim a sua emissão para a atmosfera novamente. Então, dessa forma, fecharia com isso o ciclo do nitrogênio, né, com as bactérias, a ação das bactérias desnutrificantes. Então, veja bem, não esqueça disso, quem são os micro-organismos para você ter atenção especial. bactérias fixadoras que têm associação com plantas leguminosas, fazendo com que essas plantas consigam obter o nitrogênio direto da atmosfera na forma de gás. Nós temos nos organismos decompositores uma importantíssima função na natureza, que são fungos e bactérias. Então, você tem aí nossos organismos decompositores, fungos e bactérias, fazendo uma ação importantíssima em qualquer ciclo, né, mas especialmente nesse aqui que nós estamos estudando por nitrogênio, pois elas vão, na decomposição, transformar animais mortos, plantas também mortas, betritos, vegetais, fezes de animais vão transformar em amônia e com isso vão trazer para o ciclo, né, essas transformações aqui que nós chamamos de nitrificação. Olha o que vai acontecer. A amônia vai sofrer uma primeira transformação, vai ser transformada em nitrito pelas nitrosomonas no processo de nitrosação. depois ela vai ser transformada de nitrito a nitrato pelas bactérias nitrobacter e ela, na nitratação, o nitrito vai ser transformado em nitrato. E por fim, existe a desnitrificação que é esse processo bem aqui, ó. A transformação, vou colocar aqui para você. Desnitrificação que nada mais é do que a quebra do nitrato ou bactérias também no solo, chamadas de nitrificantes, devolvendo gás para a atmosfera. E tem mais! Eu vou te falar de uma coisa muito importante nesse momento sobre esse ciclo. Você já ouviu falar em adubação? Você já viu lá a sua tiazinha, a sua mãe, sua avózinha comprando adubo? Comprando fertilizante? Veja bem que agora você vai saber biologicamente explicar essa ação dessas pessoas. E perceber que você pode transformar aquelas folhas, né, que caem das plantas ali no quintal, aqueles restos detritos de legumes, de outros vegetais da cozinha. Você pode dar um destino para eles, cascas de frutos, coisas que não são utilizadas. Você pode dar um destino especial para eles, que é a transformação em adubo orgânico. E pedir para elas pararem de queimar, né, aquela folhinha assim no quintal, ancinha, né? Não sei se aí, na sua região, na sua cidade, acontece isso. Mas eu vou contar uma coisa que eu vejo aqui. Algumas tiazinhas ancinham assim no quintal, faz um montinho, pega um papelzinho lá no banheiro, coloca junto e toca fogo. Aí as meninas acabam de lavar o cabelo, né, e vêm passando ali na rua, e vem aquela nuvem assim no final da tarde. Você vai pedir para essas pessoas pararem de queimar as folhinhas ali. E na verdade, a partir de agora, você vai pedir para elas qualquer detrito vegetal, para elas amontoarem ali, próximo, né, às raízes das plantas. Veja bem por quê. Aí você vai dizer para elas, porque existem organismos decompositores que vão decompor esses detritos, restos orgânicos, fezes de animais, vão decompor esses detritos transformando em amônia. Daí, essa amônia vai ser transformada por bactérias do solo, que você não vai deixar mais queimá-las, né, nitrosomônica, transformando em nitrito. Depois, né, nitrosação. Depois, a nitratação. A transformação em nitrato. E vai adubar as plantas do jardim dela, para ela não precisar mais comprar adubo. É importantíssimo para o ambiente e também pode gerar, inclusive, renda para as pessoas através da compostagem, que é a transformação desses resíduos em produtos, né, da paradigultura em adubo. Agora, outra dica. Você já ouviu falar em adubação verde, em plantação consorciada e rotação de culturas? Todas essas práticas, elas são ligadas ao conhecimento do ciclo do nitrogênio. Trata-se do momento, por exemplo, adubação verde. De repente, a pessoa trabalha com a plantação de alguma, de alguma espécie de planta que não seja uma leguminosa e de vez em quando a pessoa vai plantar ali leguminosas como feijão, como soja e outras plantas e a partir dali adubar novamente a planta com nitrogênio, trazendo o nitrogênio, usando o conhecimento do ciclo, que é essa associação mutualística das plantas leguminosas com as bactérias fixadoras para trazer novamente e enriquecer o solo com nitrogênio. Outra questão, chamada plantação consorciada, você tem uma cultura, vou dar um exemplo, açaí, cupuaçu ou na sua região, qualquer cultura que você tem aí na sua região, mamão, banana, você tem uma plantação, faz aquelas linhas do distanciamento entre uma planta e outra, você faz aquele aminamento e nesses espaços é plantado, por exemplo, feijão e com isso você tem aí uma plantação consorciada que ajuda a enriquecer o solo com nitrogênio novamente, evitando assim gastos com a adubação química. Então veja bem, conhecimento importantíssimo para a agricultura, para a sua vida diária na sua casa, ajudando a adubar melhor as suas plantas, aumentando a produção dessas plantinhas e principalmente para a tua prova em qualquer vestibular, processo seletivo ou concurso que você venha participar. Galera, gostou desse vídeo? Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se você gostou e ainda não é inscrito, eu te convido. Conhece os outros vídeos, assiste os outros vídeos do canal e agora eu te convido para se inscrever, continuar fazendo esse canal crescer que vai ofertar ainda mais aulas e mais conteúdo para mais pessoas que venham a precisar dos conhecimentos da biologia. Galera, fiquem com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho